Depois de longos 10 anos viajando pelo espaço, você finalmente chegaria ao seu destino, o Urano, ou também conhecido como o planeta mais frio do sistema solar. Haja comida de micro-ondas para uma viagem tão longa. E assim como os vídeos de Explorando o interior de Júpiter, do Sol e Netuno, Urano é a nossa próxima parada. Localizado a 2.9 bilhões de quilômetros do Sol, Urano é considerado o sétimo planeta do sistema solar. A maior parte do que sabemos sobre Urano, como suas luas e seus anéis, vem da sonda Voyager 2, que fez seu sobrevoo histórico em 1986, enquanto passava pelo planeta a uma distância de 129 mil quilômetros acima do topo de suas nuvens. O resto do que se sabe, vem de observações feitas com o telescópio Hubble e outros equipamentos poderosos. Com tantas informações valiosas, os astrônomos conseguem ter uma ideia sobre o que está escondido abaixo daquela atmosfera azulada e fedorenta. Eu sou o Gabriel Souza e você é muito bem-vindo por aqui. E se você curte meus vídeos, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdo sobre o universo. O planeta Urano, assim como a Terra e outros planetas gasosos, é dividido em várias camadas, do núcleo até a atmosfera mais externa. Mas as principais camadas são a atmosfera externa, a atmosfera interna, manto e núcleo. E quanto mais fundo você vai rumo ao núcleo de Urano, mais escuro e quente vai ficando. Mas por agora, você terá que lidar com temperaturas extremamente frias, que fariam você virar um picolé em poucos segundos. Ou simplesmente morrer de hipotermia. Assim como os outros grandes planetas do sistema solar, entrar dentro de Urano seria impossível para um ser humano. No entanto, vamos supor que você esteja equipado com um super traje espacial de última geração, que te levará até o centro do planeta. Você precisaria passar primeiro pelos anéis do planeta, que são bem escuros e feitos principalmente de partículas de poeira e gelo. Você deve ter percebido a cor azul esverdeada da atmosfera de Urano. Essa cor é gerada devido ao gás metano na atmosfera, que quando interage com a luz do Sol, libera uma cor azul esverdeada. Mas aproveite bem esse momento para aproveitar a vista. Aqui estamos nós, a primeira camada de Urano, a atmosfera externa. Essa região é feita de nuvens de metano congelado, misturado com hidrogênio e hélio. E por aqui, a temperatura já estaria muito fria, cerca de 224 graus Celsius negativos. Urano possui diversas camadas de nuvens, mas agora você já estaria na última delas. E por aqui, você conseguiria ouvir o som de tempestades circulando por todo o planeta. Mas essas tempestades não estão acima de você, mas sim lá embaixo. Vamos continuar. Urano tem uma gravidade semelhante à Terra, com 8,87 metros por segundo ao quadrado. Enquanto a Terra são 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, ao cair em Urano, você estaria descendo a uma velocidade bem semelhante a se estivesse em queda livre em direção à Terra. Não demoraria muito para passar por essas nuvens de metano, e logo você chegaria na segunda camada de Urano, a atmosfera interna. Porém, é aqui que as coisas começam a ficar divertidas. Os ventos nessa região chegam até 900 quilômetros por hora, o que é 2,6 vezes mais rápido do que o furacão mais rápido registrado na Terra, que aconteceu no Oceano Pacífico em 2015. O furacão Patrícia, com ventos que atingiram 346 quilômetros por hora. Mas não é só isso. Você deve se lembrar que eu disse que esta viagem seria fedorenta também. As nuvens na atmosfera interna de Urano possuem um cheiro que lembra ovos podres e carne em decomposição. Isso porque as nuvens por aqui são feitas de sulfeto de hidrogênio. Esse composto não só faz o planeta cheirar mal, mas também é tóxico. Então, não inale isso. Caso contrário, esse cheiro faria você desmaiar e morrer instantaneamente. Quanto mais você desce pela atmosfera, mais escuro vai ficando, o que torna difícil ver alguma coisa abaixo. Mas você ainda sentiria os poderosos ventos rodopiando ao seu redor, e a temperatura por aqui subiria para 10 graus Celsius. Neste estado, você já teria mergulhado cerca de 130 quilômetros abaixo. A luz do sol se tornou apenas uma mera lembrança distante. Mas pela temperatura, você talvez se sentiria mais confortável. Mas esse conforto duraria pouco, pois você alcançaria uma zona caótica feita de nuvens de gelo. E a eletricidade presente nestas nuvens geram relâmpagos que brilham a cada segundo e iluminam brevemente o seu caminho. A pressão por aqui seria de 100 vezes maior do que a pressão atmosférica ao nível do mar da Terra. E a temperatura aumentaria para 50 graus Celsius. Uma coisa interessante é que acredita-se que nessa região chove diamantes. Uma chuva bem rica, por sinal. Isso acontece, pois na atmosfera de urano tem muito metano. E o metano é uma molécula feita de um átomo de carbono e quatro átomos de hidrogênio. Quando o metano é submetido às condições extremas de temperatura e pressão no interior de urano, os átomos de carbono são espremidos e formam cristais de diamantes. Os átomos de hidrogênio são deixados para trás como um gás. E os diamantes, que são mais pesados que o gás, caem como gotas de chuva em direção ao centro do planeta. Mas com certeza receber uma chuva dessa na cabeça não seria nada legal. E agora, você já mergulhou cerca de 240 quilômetros abaixo e está ficando muito mais escuro. Mas com a ajuda de seu traje espacial, você logo perceberia o que existe aqui. Uma região de transição. O manto de urano. Quase como se fosse um mar gelado e estranho, sem um fundo definido. Essa região pode constituir mais de 60% da massa de urano. Acredita-se que este manto seja um fluido, quente e denso, composto por água, metano e amônia. E é por isso também que urano é chamado de gigante de gelo, que não se refere à presença de gelo por aqui, pois não existe. Mas sim devido a esses compostos em sua composição, que consistem em a maior parte de urano. A pressão e temperatura por aqui são tão ridicularmente grandes, que faz o carbono presente por aqui se comprimir e virar diamantes também. Chegar ao núcleo de urano a partir daqui demoraria semanas, pois quanto mais fundo você vai, mais espesso ele fica. Eventualmente atrasando a sua chegada ao núcleo. Depois de muito tempo viajando por milhares de quilômetros neste oceano bizarro, você finalmente chegaria ao centro do planeta. O núcleo de urano. Provavelmente é feito de rocha de ferro altamente comprimida e gelos exóticos. A temperatura também subiria para 5 mil graus Celsius. Bem, fim da jornada. Você estaria condenado a ficar por aqui. Pelo menos até o seu traje espacial suportar. Não tem mais como voltar agora. Aliás, como seu corpo humano é feito de 18% de carbono, A pressão no núcleo de urano poderia fazer partes de seu corpo se transformar em diamante puro. Que maneira espetacular e nada agradável de terminar essa viagem só de ida para o centro de urano. A chrét'a deété A chrét'a deété A chrét'a deЗЫКА Legenda Adriana Zanotto